Salve, salve galerinha do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui com nossa saga no Real Madrid, no Football Manager 2020, galerinha. Galerinha, quem não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho pra estar recebendo novas notificações e deixa aquele like, beleza? Bora aqui pro vídeo, galerinha. Vamos mostrar aqui o plantel, vamos dar uma olhada aqui no plantel do Real Madrid, né? Lembrando que a única contratação que nós fizemos foi o Timo Werner, né? Tá aí, tá evoluindo, tá com 23 anos, né? É a única contratação que nós fizemos até agora pro campeonato. Vamos voltar aqui pro início. Galerinha, atualmente no campeonato nós é o segundo colocado e o Atlético de Bilbao é o líder, né? Aqui tá os cinco primeiros no campeonato espanhol. Atualmente nós é líder da Liga dos Campeões, do Grupo D. Beleza. Galerinha, eu vou tá avançando aqui. Já já voltamos no dia do jogo contra o Weiba, no Santiago Bernabéu. Tamo junto. Voltamos, galera, aqui no dia do jogo aqui contra o Weiba. Lembrando, galera, que hoje, nesse episódio, a gente tem os jogos contra o Weiba, Real Valladolid e Valencia, beleza? Bora lá, a probabilidade da imprensa é vitória nossa, né? 1,80%. Tamo em segundo lugar no campeonato. Tamo numa forma excelente. Vamos jogar no 4-2-3-1 com extremos. A única baixa da gente é o... Marcos Asensio e o Marcelo, né? Teve uma micro-reputura aí no músculo. Beleza? Bora lá, bora lá tá escolhendo o plantel. Vamos pegar o que tá no escolha rápida. Beleza? Deixa eu arrumar o Casemiro. Beleza, beleza. Tudo certo. O time que vai a campo é Courtois. Mendy e Eden Militão nas laterais. Ramos e Varane na zaga. Croz e Casemiro de meias centrais. Isco de meia armador. Hazard e Bale. Pelas pontas e Benzema no ataque. Beleza? Bora pro jogo aí, mano. Vamos jogar em casa no Santiago Bernabéu contra o Eibar. Bora, Real? Bora pro jogo. Vai começar a partida. Real Madrid versus Eibar pela La Liga Santander. Vamos jogar no Santiago Bernabéu em Madrid. Bora aqui pro vestiário. Pedir aquela marcação. Vamos entregar aqui ao técnico aí a palestra motivacional aí. Beleza? E bora pro jogo. Tá aí os times perfilados aí. A última resenha aí dos jogadores. E começa o jogo. Real Madrid e Eibar. Pela La Liga Santander. Vamos pedir uma concentração aqui. Salvamos, hein? Primeiro lance de perigo aí. Croz cruza a bola na área. Bale. Gol! Mas parece que tá impedido, hein? Vai consultar o VAR. É, galerinha. Impedimento marcado aí. Bale tava impedido. Né? Beleza, impedido. Bora lá pro jogo. Mais outro lance de perigo. Cruzamento do Croz. Cruzou, afasta a zaga. Bale. Bale tocou no Hazard. Hazard bateu pro gol. Afasta a zaga. Sérgio Ramos com a sobra. Tocou no Mendy. Mendy devolveu no Eder Militão. Que tocou no Casemiro. Casemiro com ela. Toca no Bale. Bale toca no Croz. Que devolve no Eder Militão. Que toca no Varane. O Varane inverte pro Bale. Bale vai conduzindo ela. Eder Militão recupera a bola. Vai tentar o cruzamento. Tocou no Bale. Bale entrou na área. Bateu pro gol. Afasta a zaga do Eibar. Só da Real Madrid. Vamos lá. Tocou no Croz. Casemiro. Bale. Bale devolveu no Casemiro. Bale de novo. Que inverteu pra Hazard. Hazard dominou. Passar por um. Tocou no Croz. Que bateu pro gol. Gol. Tony Croz. É o nome dele. Numa linda trama de ataque aí do Real Madrid. Croz acerta um chute de fora da área. Tocou no Bale. Bale inverteu pro Hazard. Hazard deu um drible no zagueiro. Deixou no chão. Tocou pro Croz. E o Croz bateu de esquerda. Num cantinho do goleiro. Esse é o terceiro gol. Do Tony Croz aí pelo Real Madrid. Só vamos. Vamos aí. Tamo ganhando de 1 a 0. Vamos. Vamos pedir pro time avançar mais. Aí um lance de perigo do Eibar. Orejuela bateu pro gol. Gol. Orejuela. Empata pro Eibar. No Santiago Bernabéu. 1 a 1 jogo. E que golaça, hein, mano. Orejuela fez uma jogada individual aí, ó. Fez uma jogada individual. Passou por dois jogadores do Real. Cortou pro meio e bateu de direita no cantinho de Courtois. 1 a 1. No Santiago Bernabéu. Bora pro jogo. Bora, meu Real. Vamos lá. Mendy. Croz. Tocou no Sérgio Ramos. Mais um lance de perigo. Inverteu o jogo pro Bale. Bale com ela. Tocou no Benzema. Pra fazer Benzema. Gol. Karim Benzema é o nome dele. Num lindo passe de Gerrit Bale pra Benzema. Benzema faz o seu oitavo gol na temporada pelo Real, mano. Olha que lindo passe do Bale. Benzema só bateu na saída do goleiro. 2 a 1 real pra cima do Eiba no Santiago Bernabéu. Vamos lá. Vamos pedir uma concentração pro time. Vamos lá. Varane toma seu cartão amarelo. 2 a 1. Vamos, vamos lá. Eden Hazard tá meio cansado. Eden Hazard tomou... Se machucou. Vamos aqui fazer... Vamos aqui fazer uma substituição, galera. O Eden Hazard se machucou. Eu vou colocar o... Timo Werner. Colocar o Timo Werner aí pra jogar. A Hazard se machucou. Beleza. Tá feita a substituição. Bora voltar pra partida. 41 minutos. Vamos... Vamos ver. Vamos lá. Tá terminando o primeiro tempo. Tivemos uma baixa aí. O Eden Hazard se machucou. Beleza. 2 a 1 aí. Gol de Toni Kroos e Benzema. E Orejuela... E Orejuela pro Eiba. Bora lá no vestiário. Vamos dar aquela palestra lá. Beleza. Tudo certo. Bora pro segundo tempo, mano. 2 a 1. Pro Real Madrid. Começa o segundo tempo. Vamos pedir uma concentração aí pro time. 55... 55 minutos do segundo tempo. E até agora nenhum lance. Vamos indo. 60. Nenhum lance. Vamos fazer aqui. Vamos fazer aqui... 65. O jogo tá... Tá parelho. Um lance de perigo aí. Cross na cobrança. Afastou a zaga. A sobra fica com Eiba. Contra-ataque do Eiba pode ser mortal, galera. Com Charles. Charles vai levando. Bom desarme, Timo Werner. Mas continua a bola com... Com Eiba. Ixi. Tocou no Benzema. Voltou errado. Agora é contra-ataque do Real Madrid. Partiu, Bale. Passou por um e deixou no chão. Partiu, Bale. Vai fazer, vai fazer. Pega o goleiro. E afasta o perigo, Eiba. Pra lateral. Beleza, galera. Eu vou tá fazendo a substituição aqui rapidinho. O Tony Cross também se machucou. Vamos tá substituindo o Tony Cross aí, mano. Teve uma contusão. Vamos colocar o... O Modric. Vamos tá colocando o Modric. Vamos tirar o Bale. E colocar o Rames Rodrigues. Colocar o Isco pela ponta. E o Rames pelo meio. Beleza. Vamos confirmar. E bora pro jogo. Tivemos aí duas baixas aí, mano. No time. Tanto o Hazard como... Tivemos as baixas de dois jogadores contundidos aí. Beleza. O lance de perigo. Mendy. Toca no Timo Werner. Timo Werner devolve no Modric. Modric vai levando. Achou bem o Timo Werner. Timo Werner entrou na área. Bateu pro gol. Gol! Timo Werner faz o seu segundo gol. Na temporada para o Real Madrid, mano. Contratação aí a peso de ouro, mano. Tá mostrando o seu resultado. Tá ganhando espaço aí no time do Real Madrid. Um belo passe aí do Lucas Modric, mano. A sua Bente Werner bate de direita no cantinho. No cantinho do goleiro. Salvamos. 3x1 Real Madrid pra cima do Eibar. Bora lá. 80 minutos. Vamos pedir mais aqui pro time do Real, né? Salvamos. 86 minutos do segundo tempo. Real Madrid jogando bem. Em casa. Mais um lance de perigo aí agora pro Eibar. Klois recupera a bola. Faz um lançamento pra Benzema. Benzema vai sair na cara do gol. Vamos ver. Vamos ver. Passou pelo goleiro. Que golaço! Gol! Benzema faz um golaço. E uma linda assistência de Lucas Modric, mano. Que veio bem o Benzema passando no meio dos dois zagueiros. Lucas Modric. Olha que lançamento lindo do Modric, mano. E Benzema fez juiz o nome de centroavante aí, mano. Tá aí. Golaço. Passou pelo goleiro. 4x1 Real Madrid pra cima do Eibar. Vamos lá pra mais um lance. Bigas recuou pro goleiro. Só vamos. Se o juiz quiser encerrar, já pode. O jogo tá ganho. Vou fazer um elogio aqui ao time. Beleza. Já vem Eibar. Leão com a bola. Mendy recupera ela. Vamos armar mais um contra-ataque no finalzinho do jogo. Mendy vai carregando. Tocou no Benzema. Saiu cara a cara com o goleiro de novo. Que linda defesa do goleiro. Dimitri eu vi que faz uma linda defesa. Escanteio agora pro Real. Cruzou na área. Sobrou a corrida do Sérgio Ramos. Varane Casemiro bateu pro goleiro pra fora. Beleza. O juiz acha que vai encerrar o jogo por aí. E fim de papo no Santiago Bernabéu. Uma vitória de 4x1 sobre o Eibar. Vencemos galera. Tivemos 24 arremate. 10 no gol. Tivemos 61% de posto de bola. 9 escanteio. Fizemos 18 faltas. O gol da partida foi Tony Kroos. Benzema fez 2. E Timo Werner fez o dele. 4x1. O gol do Eibar foi pelo Fabian Orejuela. Melhor em campo foi ele. Karim Benzema. Com 2 gols né. O pior jogador do Real Madrid foi o Bale né. Com 6,6 a nota. Beleza. Vamos tá avançando aqui. Vamos avançando não. Vamos aqui pro vestiário primeiro. Vamos entregar os adjuntos aí. Os jogadores ficaram meio confusos. Meio desmotivados. Beleza. Vamos avançar. Beleza. Voltamos aí com as notícias. Benzema tiram o Real Madrid para o topo. É isso aí mano. O Benzema fez 2 gols aí na vitória de 4x1. Vamos ver aqui. Tivemos abaixo aí do Tony Kroos né. Teve uma contusão. Vamos entregar o fisioterapeuta. Ficar 9 a 12 dias aí. Teve o calcanhar magoado. O Eden Hazard também se machucou. Um estiramento muscular de 1 a 2 dias. Isso aí. Rapidinho ele volta. Beleza. Benzema enche o campo. É mano. Benzema fez 2 gols aí. Foi o melhor da partida. Vamos fazer aquele elogio básico. Beleza. Saí. Tranquilo. Fizemos aquele elogio para o Benzema. Uma aqui no início. Beleza galera. Já já voltamos no dia do jogo contra o Real Valladolid. Voltamos aí galera. Com a notícia aí do jogadores do Real Madrid. É escolhido na equipe da semana. Tivemos aí o Benzema né. Tivemos o Benzema e o Mendy aqui ó. Na... Nas paz substituições né. Dois jogadores aí do Real Madrid aí. Aqui tá o elenco da semana né. E tamo junto. Já já voltamos no dia do jogo contra o Valladolid. Voltamos galera no dia do jogo aqui. Contra o Valladolid mano. É... A probabilidade da imprensa é vitória nossa né. 1,13%. Nós atualmente somos o primeiro colocado aí do campeonato espanhol. Tamo numa forma excelente. Nossa formação é 4-2-3-1. As nossas baixas aí pro jogo é o Marcos Asensio né. O Varane. Que tá suspenso. O Tony Kroos que teve o calcanhar magoado. Essas são as nossas baixas aí mano. Bora lá que tá escolhendo o plano. Vamos lá o time que vai a campo. Vamos tá aqui arrumando o primeiro. Área a área. Modric. Jogador recuado que apoia. Beleza. Vou tá arrumando aqui o Rodrigo. Extremo. Que ataca. O Vinícius Júnior também tá certo. Beleza. O time que vai a campo é... Couto Ar. Couto Ar no gol. Mendy e Cavarral nas laterais. Ramos e Eder Militão na zaga. Casemiro e Modric no meio centrais. Meio armador. James Rodrigues. Pelas pontas. Vinícius Júnior. Vai ganhando aí uma chance aí né. Pela contusão aí do... Do Hazard. E Rodrigo também vai... Vai ganhar uma chance aí. Entre os titulares aí. Na contusão do... Do Bale. E o Benzema no ataque. Beleza. Bora pro jogo. Santiago Bernabéu. Real Madrid e Valladolid. Bora pro jogo. Vai começar a partida aí mano. Real Madrid versus Valladolid pela Liga Santander. Bora lá no vestiário lá. Dá aquela palestra. Beleza. Deixar aí a marcação automático. Vamos deixar o adjunto aí dar aquela palestra motivacional. Terminar. E bora pro jogo. Real Madrid e Valladolid pela Liga Santander. Beleza. Tamo jogando em casa. Só vamos. Já vamos pedir pro time concentrar. Éder Militão já tomou cartão. Simbora. Lance de perigo aí. Vamos ver. Pra quem vai ser. Se vai ser pro Real ou pro Valladolid. Beleza. Benzema recupera a bola. Tocou bem no Vinícius Júnior. Que carregou. Bateu pro gol. Na trave. Nossa. O goleiro quase que toma um frango mano. Valeu Vinícius Júnior. Mais um lance de perigo pro Real Madrid. Chovendo. Tá uma chuva. Beleza. Vamos lá. Vamos ver o lance da continuidade. Bora lá. Lá vem o Valladolid aí no ataque. Tentou passar Sérgio. Boa Sérgio Ramos. Bom desarme. Courtois com ela. Tocou no Carvajal. Devolveu no Courtois. Courtois sai jogando com o Sérgio Ramos. Boa bola no Sérgio Ramos. Sérgio Ramos vai conduzindo. Tocou no Casemiro. Devolveu no Sérgio Ramos. Inverteu o jogo errado. Sérgio Ramos. A bola fica... Boa. Rodrigo desarmou bem o adversário. Vai conduzindo. Vai conduzindo. Vai bater pro gol. Bateu pro gol na mão do goleiro. Massip faz a defesa. Beleza. Até agora 0x0. Vamos pedir mais pro time do Real. Vamos lá. Cavajal. Tocando com o Edmilitão. Que inverteu o jogo. Afasta a zaga. Mas a sobra continua com o Real Madrid. Modric inverteu pra Mendy. Mendy tocou no Vini Júnior. Que tocou no Mendy de novo. Cruzou na área. Benzema. Gol. Benzema faz o gol pra o Real Madrid de cabeça. É o décimo gol na temporada do Karim Benzema. Tá jogando muito bem. Vinícius Júnior faz um belo passe pro Mendy. Mendy cruza na cabeça de Benzema. E é gol. Boa. Boa assistência do Mendy aí, mano. 1x0 o Real Madrid no Santiago Bernabeu. Beleza. Salvamos. Mais um lance de perigo aí. Com o Real Madrid. Modric na cobrança. Que isso? Deu uma bugada no goleiro. Pra fora, Casemiro. Que lance maluco que aconteceu ali, mano. Vamos lá. 28, 30 minutos do primeiro tempo. Vamos ver. Tem mais lances aí. Vamos ver. Vai Odoli com a bola. Os caras vão tocando. Devolveu no goleiro. Boa. O goleiro chutou pra frente. A sobra vai ficar com o Éder Militão. Boa. Que toca no Carvajal. Éder Militão. Tocou no Carvajal. Que devolveu no Éder Militão. Achou bem o Casemiro no meio de campo. Tocou no Modric. O time vai tocando bem a bola. Rames Rodrigues. Tocou no Vini Júnior. Vini Júnior vai conduzindo ela. Partiu pra cima do zagueiro. Cruzou na área. Pra quem vem. Rodrigo cabeceia pra fora. Boa. O time tá jogando bem. As molecadinhas tão jogando muito bem. Vamos lá. 40 minutos do primeiro tempo. Vamos lá. Tamo criando boas oportunidades. Beleza. Fim do primeiro tempo. Tivemos 23 chutes no gol. Tamo com 61% de posse de bola. Tivemos 7 escanteios. Fizemos 3 faltas. Até agora o Modric tá sendo melhor em campo. Tem uma nota 7,4. A pior nota é do Courtois. Que tá tendo 6,7. Beleza. Bora lá no vestiário. Dá aquela palestra. Beleza. Bora voltar pro jogo. Começa aí o segundo tempo. Vamos dar uma ordem aqui. Vamos pedir uma concentração pro elenco. 1x0 o Real Madrid. Gol do Benzema. Aos 20 minutos. Só vamos até agora nenhum lance de perigo. Vamos lá. Rodrigo. Rodrigo toca no Casemiro. Casemiro vai conduzindo a bola. Tocou bem pro Benzema. Benzema bateu. Bela defesa do Massip. Beleza. Só vamos. Vamos lá. Ramiz Rodrigo cruzou. Afasta a zaga. A sobra continua com o Real Madrid. Que tocou no meio pro Eden Militão. Que tocou no Modric. Que devolveu no Casemiro. Que bateu pro gol no cantinho. Passa com o perigo. Boa trama aí do Real Madrid no ataque. Vamos lá. 70 minutos do segundo tempo. Até agora mais nenhum lance de perigo. Eu vou tá fazendo a substituição aqui. Bora lá. Fazer uma substituição. Vamos ver quem tá mais cansado aqui. O Rodrigo. O Rodrigo tá cansado. Vou colocar o Lucas Vasquez. Colocar outro garoto aí. Lucas Vasquez. Pra apoiar o time. Deixa eu ver aqui outro. Vou tirar o Mendy e colocar o Marcelo. Que o Mendy tá cansado. Beleza. Vou guardar a última substituição pra depois, mano. Bora lá. Bora voltar pro jogo. 1x0 o Real Madrid pra cima do... Vai Adoli. Beleza. Fiz a substituição. Só vamos até agora. 85 minutos do segundo tempo. Mais nenhum lance de perigo. Agora sim, um lance aí. Vamos ver. Sérgio Ramos. Marcelo com ela. Tocou no Vini Júnior. Vini Júnior tá carregando a bola. Tocou no Modric. Modric. Lançou bem o Benzema que bateu. Defendeu o goleiro. Benzema de novo. O gol... É do Real Madrid. Karim Benzema faz o gol. 2x0. Karim Benzema faz o seu 11º gol na temporada. Um lindo passe aí do Modric, mano. Que viu bem o Benzema. Benzema chutou. O goleiro defendeu no rebote. Benzema não perdoa. 2x0 aí pro Real. Salvamos. Terminando a partida. Fim de jogo, galera. Vencemos com 2 gols do Benzema. O Real vai ao do Elite. Tivemos 38 arremates no gol. Sendo que 20 foram... Foram na reta do gol, né? Tamo com 61% de posse de bola. Tivemos 11 escanteio. Cometemos 7 faltas. E o melhor em campo foi ele, né, mano? Karim Benzema. Com a nota 9. E o pior em campo aí do Real foi o Courtois, né? 6,7. Também os caras não criaram nada, né? Beleza. Vamos lá, vamos avançar. Vamos aqui no vestiário. Vamos entregar o... Ao técnico reserva aí. Daquela palestra de fim de jogo. Vamos aqui dar aquela avançada. Beleza. Aí tá, galera. Somos líder do campeonato com 11 jogos, né? 27 pontos. Próximo jogo da gente é contra o Valencia, que tá em sexto lugar. Vamos aqui ver o... As mensagens. Vamos sugerir um descanso aqui ao... Ao Benzema... Ao Modric, quer dizer? Beleza. Real Madrid esmaga vai Odoli. 2x0. Vencemos. Melhor em campo aí Karim Benzema, né? Fazendo seus gols. Benzema enche o campo. É, foi o melhor em campo, né? Vamos aqui elogiar. Tá jogando... Muito bem. Outra mensagem aqui, ó. Real Madrid vence por... Vence cinco jogos consecutivos. Beleza. Já vencemos cinco jogos consecutivos aí. Beleza, beleza. Galera, já já voltamos aí no jogo contra o Valencia. Voltamos aqui, galera, no dia do jogo contra o Valencia. Vamos jogar fora de casa pela La Liga Santander. Probabilidade de vitória que a imprensa fala é 2,50% pra nós e 2,63% pra eles. Vai ser um jogo difícil aí. Estamos... Somos segundo colocado, né? 11 jogos. Estamos numa forma excelente. Vamos jogar no 4-2-3-1 com extremos, né? A nossa baixa é o Asensio e o Toni Krois, né? Ambos estão contundidos. Beleza. Vamos pra cima deles aí, mano. Vamos tentar vencer. Vamos jogar numa estala. Vai tá chovendo o jogo, mas bora lá. Como aqui tá escalando o elenco. Vamos colocar em escolha rápida. Beleza, vou tá arrumando o Bale. Colocar o Bale de extremo invertido que ataca. Beleza, beleza. Certinho. Beleza. O time que vai a campo é... Soar no gol. Mendy e Eder Militão nas laterais. Ramos e Varane na zaga. Casemiro e Modric. No meio central. Meio armador Isco nas pontas. Hazard e Bale. Num ataque. Benzema. Bora lá. Pra cima do Valencia. No estádio Mestala. Vamos manter a liderança. Só vamos. Bora real. Partiu. Vai começar a partida aí, mano. Valencia e Real Madrid aí pela Liga Santander. Vamos jogar no estádio do Mestala. Beleza. Valencia com vários conhecidos aí. Rodrigo, Elvaz, tem o Condobia. Jogadores aí... Jogadores bons aí, mano. Então, bora. Bora lá pro... O vestiário. Pedir a marcação. Vamos deixar aí o técnico reserva fazer a sua parte aí na palestra. Beleza. E bora pro jogo. Real Madrid... Quer dizer, Valencia versus Real Madrid no estádio de Mestala pelo campeonato espanhol. Começa o jogo. Vamos lá pedir já uma concentração pro elenco. Começa o jogo aí. Oito minutos. Até agora, nenhum lance de perigo. Opa. Só porque eu falei, vai ter um lance agora. Curtou a chuta pra frente. Bele já ajeita pro Eder Militão. Eder Militão vai conduzindo. Tocou no Bele. Bele adianta a bola. Vai levando, vai levando. Pro meio. Bateu pro gol de fora da área. Nas mãos do Silesen. Só vamos. 14. Mais um lance de perigo aí. Eder Militão cobra o lateral. Modric. Vai conduzindo. Toca no Eder Militão. Que devolve no Modric. Eder Militão de novo com ela. Tocou no Modric. Modric vai conduzindo a bola. Tentou inverter o jogo lá pro Mendy. Mas Casemiro recupera. Casemiro vai conduzindo. Modric. Tocou bem no Hazard. Casemiro. Tocou no Modric. Os caras vão tocando bem a bola ali. Mendy. Mendy. Casemiro. Isco. Toque de bola envolvente do Real. Inverteu no Mendy. Mendy devolveu no Casemiro. Isco. Bateu pro gol. Silesen. Bota pra escanteio. Vamos lá. Cobrança de escanteio aí. Modric na cobrança. Cruzamento na área. Silesen. Sai. Faz a defesa. Vamos lá. O lance continua. Silesen vai sair jogando. E termina o lance. 25 minutos do primeiro tempo. Até agora nenhum lance. Agora sim um lance aí. Vamos lá. Cortou. Bate. Tiro de meta. Condoblia. Cabeceia. Pobaleiro. Baleiro. Condoblia. Vão tocando bem a bola. Achou bem o Florenzi. Florenzi tocou no Garay. Garay vai conduzindo. Faz um lançamento. É de Militão. Afasta. Já afastou. Tentando armar o contra-ataque. Mas Garay recupera. Toca no Silesen. Devolve no Gabriel. Gabriel tocou no Vaz. Bareiro. Condoblia. Valencia vai tocando bem a bola. Gabriel. Gabriel tentou um lançamento. Afastou o Varane. Modric com ela. Pegou a sobra. Só vamos. Continua conduzindo. Cruzou na área. O Hazard. Cabeceia por cima do gol. Vambora mais um lance de perigo aí. Valencia. Opa. Afasta o Varane. Modric. Varane. Varane toca no Sérgio Ramos. Sérgio Ramos vai conduzindo a bola. Tocou no Isco. Que devolve no Benzema. Benzema. Casemiro. Casemiro vai carregando. Que acha bem o Mendy. Mendy tocou. Para quem chega. Benzema de carrinho. Que gol. Gol. Karim Benzema. É o nome dele. Gol de centroavante nato. Uma linda troca de passe aí do Real Madrid. Casemiro viu bem o Mendy. Mendy jogou para dentro da área. E Benzema se joga de carrinho e faz o gol. É o décimo segundo gol dele na temporada aí pelo Real. Salvamos meu Real. 1x0 aí. 35 minutos do primeiro tempo. Varane toma cartão amarelo. Beleza. Está terminando o primeiro tempo. Vamos pedir uma garra para o time. Beleza. Fim do primeiro tempo galera. Estamos com 16 chutes. Arremates né. 62% de posse de bola. E 7 escanteio. Até agora o Benzema aí é o cara do jogo. Está com a nota 7,2. E o piorzinho é o Eden Hazard. Beleza. Vamos lá no vestiário lá. Vamos fazer aquela palestra lá. Motivacional. Beleza. Bora para o segundo tempo. Começa o segundo tempo. Vamos pedir uma concentração já para o clube. Lance de perigo aí para o Valencia. Cruzamento na área. Quem é que afasta? Cabeceia para fora. Beleza. Lance de perigo agora para o Real. Mendy. Isco. Mendy cruza na área para o Benzema. Afasta a zaga. Beio com a sobra. Modric. Achou bem o Eden Militão na direita. Eden Militão cruzou na área. Para quem? Afasta a zaga. Sobra fica com o Hazard. Que toca no Mendy. Mendy cruzou. Afasta a Garay. Casemiro. Casemiro inverteu o jogo para Militão. Militão cruzou para Hazard. Cabeceia para cima do gol. 60 minutos do segundo tempo. O Eden Militão tomou o cartão amarelo. Mais um lance de perigo aí para o Real. Vamos ver. Modric. Toca bem no Eden Militão. O Eden Militão vai carregando a bola. Que toca no Modric. Modric acha bem o Casemiro. Modric, Casemiro. Inverteu o jogo para o Eden Militão. Cruza na área. Silêncio fica com ela. Vamos lá. 60 minutos do segundo tempo. Salvamos. Lance de perigo aí para o Valencia. Rodrigo com ela. Vai carregando. Passou pelo goleiro. Afasta. Chuta para fora. Mais um lance aí de perigo para o Valencia. Cruzamento na área. Courtois fica com ela. Vamos lá. O lance continua. Courtois dá um chutão para frente. Vamos ver quem vai ficar com essa sobra. Afasta as águas do Valencia. Modric fica com a sobra. Tocou no Bale. Bale vai conduzindo a bola para a linha de fundo. que achou bem o Casemiro. Casemiro tocou no Eden Militão. Eden Militão perde a bola. Recupera de novo. Modric. Isco. Achou bem o Casemiro que bateu para o gol. Passa. Atirando o Tita da trave. Ele se embora. 65 minutos. Espera dar 75 para substituir. Beleza. Vamos lá fazer umas alterações. Vamos fazer aqui umas alterações. Vamos tirar o Modric que está cansado. Vamos colocar o Valverde. Deixa eu arrumar aqui o Valverde. Médio área a área. Que apoia. Beleza. O Bale também está cansado. Vou colocar o Rames. Aí eu faço a substituição. Coloco o Isco para a ponta. E o Rames de meio armador. Vamos ver aqui quem está. Tem o Eden Militão. Vou tirar o Eden Militão que está com o cartão. E vou colocar o Cavarral. Beleza. Vou confirmar. Vamos voltar para o jogo. Bora lá. Três alterações. Lance de perigo para o Valencia. Cruzamento na área. Quem é que afasta? Gol! É do Valencia. Coquelin de cabeça. No cantinho de Courtois, mano. Um lance de perigo aí para o Valencia, mano. Cruzamento na área. Courtois estava meio adiantado. A bola morre no fundo da rede. Oitavo gol do Coquelin aí. Na temporada pelo Valencia. Um a um. Bora, meu Real. Agora o lance de perigo aí. Sérgio Ramos cruzando a área. Cabeceou na trave. Afasta, Coquelin. Escanteio aí para o Real. Vamos ver se tem um lance de perigo. Cruzamento de Isco. Tira a zaga. Sobra com o Casemiro. Casemiro toca no Varane. Ramos Rodrigo com a bola. Boa bola no Casemiro. Casemiro tentou cruzamento e é lateral. Bora lá. Oitenta minutos. Um a um. Cobrança de falta aí agora para o Real Madrid. Vamos ver. Lance de perigo. Ramos Rodrigo na bola. Vamos ver. Vamos ver. Ramos Rodrigo bateu. Passou perto do gol. Beleza. Está terminando o jogo. Oitenta e sete. Mais um lance de perigo aí. Agora o Ramos Rodrigo na falta. Vamos ver se vai sair o gol do Real Madrid. Partiu o Ramos. Concentrou. Partiu o Ramos. Bateu. Com perigo de novo. Se essa bola vai no gol. Já era para o goleiro. Quatro minutos de acréscimo. Só vamos. E é isso aí galera. Fim de jogo. Empatamos com Valencia no Mestala. Fora de casa. Tivemos 32 arremates. 58% de posse de bola. Tivemos oito escanteios. Fizemos 15 faltas. Melhor em campo aí foi o Mendy, né? E o pior em campo do Real foi o Eden Hazard. Beleza. Vamos lá no vestiário. Vamos deixar o técnico reserva aí estar resolvendo. Beleza. Vamos continuar. Salvamos. O empate não foi mau resultado, né? Ficamos aí em segundo no campeonato. O Atlético de Madrid vai liderando aí a La Liga. Estamos em segundo. Beleza. Vamos ver aqui as notícias. Arma secreta. Coqueline salva o Valencia. É. Coqueline salvou aí o Valencia aí da derrota. Beleza. Levanta preocupações. Vamos aqui ver as competições. É isso aí, galera. Vamos terminando mais um episódio aí, mano. Geral que curtiu, deixa aquele like aí pra tá fortalecendo. Quem não for inscrito, se inscreva no canal. Ativa o sininho pra tá recebendo novas notificações. E obrigado aí pela participação de todos, né? Lembrando que nós vamos ter jogos aí pela Champions League contra o Genks. Depois o jogo pela La Liga Santander contra o Bilbao e Atlético de Madrid. Vamos ter um clássico aí no próximo episódio. E é isso aí, galera. Obrigadão pela participação de todos. Tamo junto. E aí E aí E aí Obrigado.